Ana Júlia, tô conhecendo uma menina da hora aqui, Ana Júlia Ah, que maravilha, não sei se eu dou uma afinada no bigode ou dou engrossada ou deixo cavanhar que eu pelo tudo, não sei Mas eu tô feliz demais minha filha, tá começando chover na horta do pai Quem é a louca? O que você disse? Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha pra você ver Dá uma olhadinha Mas esse não é você Então, né, a gente tem que dar aquela incrementada, né Porque você sabe que bolo sem recheio não é gostoso, né Aí a gente adiciona um pouquinho aqui, a gente adiciona um pouquinho ali, não tem problema, entendeu Mas vai dar tudo certo, não se preocupe não, vai dar tudo certo Calma, calma, calma aí minha filha É, eu só tô um pouco preocupado porque nasceu uma bolinha aqui na minha boca aqui, ó Nossa, meu, tá doendo com o sol Nasceu uma pereba na sua boca Oxi, Ana Júlia, deixa de brincadeira, meu Você é besta, você é palhaça Oxi, você quer por causa do calor, menina Deixa de ser besta, você quer por causa do calor Espera aí que eu vou ali embaixo e já volto, esqueci do negócio rapidinho Tio, eu vou deixar seu celular ali, tá? Tá bom Alô, tia Não, ele não tá aqui não Mas deixa eu te contar um segredo Não fala pra ele que eu te contei, tá? Ó, ele não é sequer da foto não Ele não é forte desse jeito Ele tá só o palito do churrasco É mentira, é mentira dele Ele não tem nem aonde eu cair morto E tem mais Ele tá com uma pereba na boca Se eu fosse você, eu não beijava ele não, viu? E vai transmitir doença, viu? Se eu fosse você, eu cair aforo já inteiro E eu vou desligar Porque ele já deve tá chegando Ele não fala que foi o que eu falei, tá? Tchau Ai, que bom Tava lá embaixo me aliviando Quer dizer, eu tava lá embaixo descansando Já me dê logo meu celular Que eu vou conversar com a menina Já me dê logo aqui meu celular, por favor É, eu só te mostrei mesmo pra você ver Que o pai tá monstro, entendeu? Eu só te mostrei pra você ver Que eu tô por cima da carcaça Que eu não tô por baixo não, tá? Mas agora eu vou lá pra baixo Pra gente continuar a conversa Porque eu nem... Tá ligado como o pai tá, né, meu amor? Nós tá monstro Tá bom? A gente continua conversando depois, tá, Ana Júlia? Eu vou te trazer todas as novidades, tá? Ó, um beijão pra você Tchau As ideias, mano Na doida Você acredita que a menina me bloqueou? Vai que a menina é louca Oxi, não fiz nada A menina me bloqueou as ideias Essas meninas é tudo doida mesmo, né? As ideias, mano Na doida Eu vou te trazer todas as novidades Eu vou te trazer todas as novidades